Sempre existe a pessoa que vê o copo meio cheio e sempre existe a pessoa que vê o copo meio vazio. Antes desse confronto contra o Bragantino, que eu acho que é um confronto extremamente decisivo para o Atlético na reta final de campeonato brasileiro, eu venho aqui apresentar os meus dois lados. Porque eu tenho a intenção de apresentar um lado bom de enfrentar o Bragantino nesse momento, mas eu também tenho a intenção de apresentar um lado negativo que é um pouco mais óbvio de enfrentar o Bragantino nesse momento. Eu queria deixar claro minha opinião primeiro sobre o time do Bragantino. Muito bom, mas muito bom mesmo, mas super valorizado. O trabalho do Pedro Caixinha é excelente, mas eu não sei se em um clube que não tivesse pressão, o Bragantino se sustentaria sendo eliminado na Copa Sul-Americana, que era uma chance clara de título para o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que era o América Mineiro. Eu não sei se ele sustentaria em um time de mais pressão ser eliminado da Copa do Brasil, que querendo ou não é uma competição onde os clubes acabam arrecadando muito, sendo eliminado pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul e sendo eliminado no Campeonato Paulista pelo Água Santa. Então, óbvio, tem muito valor o trabalho do Bragantino, mas eu acho que o fator não ter pressão potencializa muito e às vezes esconde momentos não tão bons do clube. No próprio jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras de John John, o Palmeiras de Luiz Guilherme, o Palmeiras de Hendrick, basicamente formado por garotos, ele bota uma pressão absurda no Bragantino, ao ponto do Bragantino ele poder ter tomado dois, três gols, bola na trave e tudo mais. Então, esse receio que a torcida do Atlético, ela tá nesse momento de encarar o Bragantino, acaba fazendo todo sentido, acaba fazendo todo sentido. Mas, calma, não é o melhor time do futebol brasileiro. Acho que hoje pode até ser, porque tem muita gente jogando mal, mas é um time que é vencível, sabe? Eu vou pedir o like pra você se inscrever no canal, óbvio. Lembrar que a KTO é a patrocinadora desse canal e eu quero começar falando sobre a parte positiva. O que o Atlético, ele pode se apegar positivamente pra encarar hoje, talvez, a grande sensação do campeonato, né? E óbvio que pensando no aspecto de vitória, a confiança que uma vitória contra o melhor time do campeonato acaba trazendo. Vou até botar o bonezinho da KTO aqui. Porque assim, cara, quando você enfrenta um time que tá no hype, a tua torcida, os próprios jogadores do teu time, eles entendem que, pô, uma vitória contra aquele time te valoriza. E o Atlético, ele é um clube que ele tá precisando de ser valorizado. Ele é um time que tá precisando de ser valorizado porque ele fez muita merda em 2023, sabe? Então, é um sentimento assim que, cara, parece com a vitória contra o Flamengo. A vitória contra o Flamengo deu uma confiança a mais pros jogadores do Atlético. E pra essa reta final de temporada, independente do que foi feito, independente das eliminações, independente dos vexames, o que dá pra dizer é que o Atlético, de alguma forma, ele precisa ter confiança pra brigar pra Libertadores. Porque se é um Atlético sem autoestima, se é um Atlético pouco competitivo, se é um Atlético pouco resistente nesse momento final de temporada, é natural que é um Atlético que vá sofrer absurdos nesse momento decisivo de entender quem se classifica ou não pra Libertadores, tendo até o Bragantino como um grande concorrente. Então, imagina, 2x0 no Bragantino. O Atlético, cara, enche de moral e, por exemplo, vai pro jogo contra Grêmio e Botafogo fora de casa, muito melhor do que ele tá agora. Porque, internamente, a questão dos próprios jogadores, eu não tô falando nem da perspectiva da torcida, é um Atlético com pouca confiança, é um Atlético desconfiado dele mesmo. E esse sentimento não faz o Atlético ser o melhor que ele pode, sabe? Ah, Thiago, mas o Atlético tá longe de ser o melhor que ele pode. A questão não é o melhor que a gente idealiza. É o melhor que ele pode. Mas, vindo de uma derrota pro Lanterna, num clássico, cobrança absurda da torcida em cima desse grupo de jogadores, eles, cara, o que que resta? Resta desconfiança, falta de autoestima, falta de confiança pra tentar um lance diferente, sabe? Então, é o momento de reagir, é o momento de dar uma resposta. O Atlético já deu respostas positivas enfrentando times que vinham no melhor momento do campeonato. A gente ganha do Botafogo no início da competição, quando era um Botafogo que ganhava, basicamente, de todo mundo. A gente ganha de um Cuiabá quando tava ganhando de Flamengo, ganhando de São Paulo, ganhando de geral. Então, assim, não é a primeira vez que o Atlético é posto nesse desafio de ganhar do time sensação do campeonato. Repito, acho que o Bragantino, ele tem um momento onde ele desliga. E é nesse momento que o Atlético, ele tem que aproveitar. Não em momentos, assim, onde o Bragantino tá no ápice, que aí é difícil competir. Acho que a gente tem que resistir ao momento que o Bragantino vai botar pressão com o Vitinho, com o Sacha. Eu não sei quem vai jogar, com o Lucas Evangelista, que pra mim é um dos melhores jogadores do campeonato. Matheus Fernandes roubando todo tipo de bola possível, sabe? Pra, quando eles tiverem um momento de queda, a gente saber jogar. E, principalmente, tentar botar um pouco mais de força física contra a defesa dos caras, porque é uma defesa fraca fisicamente, né? É uma defesa de Léo Ortiz, é uma defesa de Luan Patrick, é uma defesa que não tem tanta imposição. É uma defesa rápida e tudo mais. Mas, fisicamente, acho interessante jogar com o Romulo, acho interessante jogar com o Pablo, que você pesa mais a última linha deles. E, agora, o lado negativo, obviamente, de enfrentar um Bragantino num momento tão positivo como ele vem encarando. Falei que é um Bragantino que teve um momento ruim no jogo contra o Palmeiras, mas foi um Bragantino que também teve um momento ótimo no jogo contra o Palmeiras, tanto no início da partida, quanto no segundo tempo. Então, é um Bragantino que tem muito repertório, é um Bragantino que ataca muito bem pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, onde o Juninho Capixaba vem pra dentro e o Vitinho fica mais pra fora. Agora, no lado direito, você costuma ter o Aderlan também um pouquinho mais pra dentro e o ponta que joga seja o Elinho. Eu tô esquecendo que é o ponta pelo lado direito do Bragantino, sabe? Acabei de pausar a gravação do vídeo pra ver o Elinho ou o Matheus Gonçalves, que era do Flamengo, né? O Elinho vem um pouco mais pra dentro, pro Aderlan ficar um pouco mais pra fora. O Matheus Gonçalves já é mais esse cara de um contra um, de jogar mais aberto. Então, o Caixinha, ele tenta botar muita gente na entrelinha. É um Bragantino de muita intensidade, é um Bragantino jovem, né? Então, tem muito pulmão. Não vai ser um jogo fácil, como não foi no jogo no primeiro turno, né? Foi um jogo onde, talvez, o Atlético tenha feito a pior atuação dele no campeonato brasileiro. Mas acho que o fator casa, acho que a gente tem um time que tem condição de bater os caras, mano. Eu iria de Canobi com o Edio, sendo bem sincero. Acho que é uma alternativa interessante pra gente meio que espelhar os caras e jogar com duas pontas e tudo mais. Porque, senão, a situação pode ficar um pouco complicada, principalmente pelos lados, assim. Porque você também não vai ter alguém nas costas dele, né? Se você jogar com o Zapeli e Bueno, você não vai ter alguém nas costas do jogador de lado, do Bragantino, seja de frente pra defender e nas costas pra gerar o mínimo de preocupação também. Não vai ser um jogo fácil. Acho que é um momento onde ninguém queria pegar o Bragantino, mas o Atlético, ele é um clube tão do contra. Ele é um clube que ele rema tão contra a maré que, talvez, as coisas, elas se abram pra gente. Porque é uma sequência muito difícil. A gente pega, basicamente, todo o G4 agora, né? E dos clubes do G4, o Bragantino, ele vive o melhor momento. Vive o melhor momento que o Grêmio. Vive o melhor momento que o Botafogo. Acho que o Flamengo também tá no G4, né? Então, é um cenário um pouco difícil. Quer dizer, difícil pra caralho, na real. Mas vamos pra cima. Vamos pra cima. Acho que nem tudo é negativo nesse mundo. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Amém. Obrigado.